Dois homens foram socorridos ontem à noite pelo corpo de bombeiros após serem atropelados por uma moto na região da Baixada. O acidente foi por volta das 7 horas, quando eles tentavam atravessar a Avenida Jerônimo Gonçalves, cruzamento com a rua Florencio de Abreu, próximo ao Centro Popular de Compras. A motocicleta, pilotada por um estudante, seguia pela avenida e as vítimas se dirigiam à rodoviária. No local, há sinalização de semáforo. O trânsito, que já é intenso naquele local, no sentido da Avenida Francisco Junqueira, só foi liberado após as vítimas serem removidas ao pronto-socorro central. São duas vítimas leves, só escoriações. A moto atropelou o transiunte, mas sem qualquer maior gravidade. Segundo o motoqueiro, a pessoa passou na frente dele e ele não viu e atropelou.